Saudações, delícia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, eu sou Caio Nobre e galera, estamos aqui com o segundo vídeo sobre o filme de Mortal Kombat aí. O primeiro já saiu um pouco mais cedo, acredito que todos vocês já devem ter visto com as imagens que foram mostradas aí desse longa que vai chegar no mês de abril. E agora, cara, como eu falei no vídeo anterior, nós vamos comentar sobre o roteiro do filme sim, porque nesse site aí no EW.com eles postaram diversas informações com relação a alguns personagens, seus papéis dentro do filme e tiveram algumas coisas aqui, rapaz, que eu tenho certeza que muitos de vocês aí torceram ou irão torcer nesse vídeo aqui o nariz pro que eles revelaram, entendeu? Eu particularmente fiquei com o pé atrás com algumas coisinhas aqui, mas tem outras também, cara, que me deixaram bastante animado pra poder ver como isso vai ser no filme. Mas antes de continuar, você já sabe o procedimento, cara, deixa o seu likezinho aqui embaixo, galera, por favor, um segundinho que você tira, poder clicar nesse like aí já ajuda a gente demais. Se inscreve aqui no canal pra gente poder chegar nos 50 mil inscritos e ativa o sininho aí pra não perder as notificações dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, que se vocês não ativarem, o YouTube não manda esse vídeo pra vocês, infelizmente tá assim. Acesse o nosso site camiola.net com notícias de games lá e reviews de games também pra vocês. A nossa plataforma roxa de lives, onde a gente faz transmissões ao vivo com jogatinas e papo com a galera, a gente deve voltar pro Face muito em breve também. E os nossos grupos do Telegram e do Discord, principalmente do Telegram, cara, porque a gente tá conversando lá direto, inclusive, sobre essas novidades do filme também. Então vamos lá, galera. Sem mais delongas, deixa eu trocar minha tela aqui mais uma vez. Só que agora nós estamos aqui no site do EW.com com toda a matéria, incluindo aí as informações sobre o filme do Mortal Kombat. E a gente vai passar por alguns trechos aqui que eu vou ler pra vocês, eu traduzi bonitinho e tudo mais. E a gente vai comentar sobre isso também. E, óbvio, eu quero ouvir o comentário de cada um de vocês sobre isso também depois, né? A opinião de cada um aí. Vamos começar aqui por esse primeiro trecho, cara, onde o McQuaid, que é, no caso, o diretor que tá trabalhando no filme aí, porque o James Wan, que tá participando, muito conhecido, ele é o produtor. O Simon McQuaid é o diretor. Ele diz aqui o seguinte, cara, nesse primeiro trecho, ó, que eu destaquei que é bem interessante. Que o Mortal Kombat, ele é conhecido por sua sanguinolência, né? Ele tem baldes disso, como ele cita nesse primeiro trecho. E ele complementa aqui dizendo que o sangue representa a família nesse filme. Sangue representa uma conexão, representa quem nós somos. Sem nos complicarmos muito, o que fizemos foi usar o sangue em execução. Isso é o que o Simon McQuaid diz com relação à utilização desse recurso aí, né? Dentro do filme. Não é simplesmente uma coisa de tipo assim, ah, o cara finalizou ali, aí voou groselha pra tudo que é lado e tal. Não, a questão do sangue também envolve questão de clãs, família e tudo mais. Daí ele continua dizendo aqui, ó, que essa nova visão do Mortal Kombat, ela se baseia em um universo de sangue. Daí ele traz uma citação relacionada a kunai que o Scorpion utiliza, vejam só. É arma característica do personagem favorito dos fãs, Hanzo Hasashi, também conhecido como Scorpion. Interpretado por Logan, não entendi bem esse nome aqui, se vocês entenderam, coloquem embaixo nos comentários. E a estrela de The Last Samurai, Hiroyuki Sanada, que é o ator que vai encarnar o Scorpion aí, né? Fizemos algumas pesquisas e a kunai é, na verdade, uma antiga ferramenta de jardinagem japonesa, explica o diretor. Então, uma das principais cenas do filme é a lâmina kunai sendo usada como ferramenta de jardinagem pela esposa de Hanzo. Ou seja, com esse trecho aqui, cara, a gente pode perceber que ele vai adicionar um pouco mais de profundidade nessa parte da história do Scorpion, entendeu? Porque logo mais aqui, ele vai citar Scorpion Sub-Zero e o embate entre eles. Só que com esse pedaço apenas aqui, a gente já pode interpretar o que vem pela frente com base no que a gente já conhece na história do Mortal Kombat, da família do Scorpion ser totalmente assassinada e tudo mais ali, que desencadeia a vingança do Scorpion depois e tudo mais. A gente sabe que o buraco é muito mais embaixo, mas é o que eles passam pra gente inicialmente. Eles não vão entregar o ouro de toda a história assim, por mais que a gente conheça, né? Daí, cara, no próximo trecho aqui, eles já começam a falar um pouco sobre o filme mesmo, que tem dentro do longa, entendeu? Vejam só, Mortal Kombat começa com uma peça crucial na tradição dos jogos originais, o embate de sangue entre os clãs de Hanzo e Bi-Han, Bi-Han no caso aí sendo interpretado por Joe Taslin, que vai ser o Sub-Zero. A sequência de abertura de 10 minutos começa no Japão Feudal, muito antes desses lutadores exercerem habilidades sobrenaturais como Scorpion e Sub-Zero, e termina em um combate corpo a corpo bastante desagradável entre os dois, diz McQuaid. Agora vejam só, esse trecho aqui me causou uma estranheza muito grande, porque ele diz que nenhum dos dois possuem poderes sobrenaturais. O Scorpion, beleza, a gente sabe muito bem disso, ele ganhou seus poderes depois que ele se tornou um espectro do Quan Chi, ok? Agora, o Sub-Zero também não ter os seus poderes, sabe, de criomancia, sendo que ele vem de uma família de cryomancers? Isso daqui já ficou um tanto zoado, cara. Eu já fiquei bastante com o pé atrás aqui. Eles vão trazer o Bi-Han como um guerreiro normal pra depois ele ganhar esses poderes, cara? Faz esse negócio não, gente. Beleza, vamos continuar seguindo aqui, vamos lá. É por isso que o cineasta estreante escalou Sanada e Tazlin, dois atores conhecidos por suas proezas nas artes marciais. Hanzo é o líder de um clã ninja e ele é forte, mas também, no início, ele é um homem de família e pacífico. É como um drama familiar com lutas excitantemente brutais. Essa é a imagem do filme para mim. Isso aqui, no caso, é o Sanada que tá falando, tá? A história de Bi-Han e Hanzo precisa ser contada durante a luta, diz McQuaid. Existem alguns movimentos de câmera ótimos para dar um pouco de dinamismo, o que o torna realmente agradável. Precisávamos que fosse realmente elementar e realmente brutal. Não é um filme brilhante. Eu queria que a sujeira aparecesse. Ou seja, o negócio não vai ser aquele treco bonitinho, aquela luta totalmente limpa e pá, com movimentos muito bonitos e tudo mais. Não, cara, vai ser um treco muito sanguinário mesmo. Vai ser uma porrada que vai arrancar melado ali, vai voar na tela e tudo mais, e a galera vai ficar eufórica. Meu Deus do céu, é muito sangue jorrando essa tela. Nossa, que maravilha. Pelo menos esse início aqui, tirando essa parte do Sub-Zero não ter poder, pelo jeito, né, tá bacana até. Mas ainda tem algumas coisas muito questionáveis aqui, vocês vão ver. Encerrando essa parte aqui onde eles comentam de Scorpion Sub-Zero, ele já passa ali pra parte do presente, onde eles encontram Cole Young. O nome que tá na matéria aqui, pelo menos, é esse. Eu não sei se foi algum erro ao escrever a matéria e tudo mais, porque a gente sempre imaginava que seria Cole Turner, mas tudo bem. Um personagem totalmente novo para o mundo do Mortal Kombat interpretado pelo ator e artista marcial Liu Stan, alguém que se orgulha de realizar suas próprias acrobacias, apesar das dores e sofrimentos que vem durante o treinamento, entendeu? Daí eles falam sobre o personagem, ó. Quando conhecemos Cole, ele está em uma situação muito ruim, diz Stan. Ele está sem sorte. Ele é meio que um lutador de MMA fracassado que foi campeão, que acreditava em si mesmo, que tinha muita esperança na carreira e tudo foi pelo ralo. É um lugar muito interessante para um herói começar. E eu acho que, ao longo da jornada de Mortal Kombat e Cole descobrindo de onde ele vem, você é apresentado a todos esses outros personagens e elementos icônicos que todos amam tanto. Cole não sabe nada sobre sua herança, além da misteriosa marca de nascença em seu peito na forma do símbolo do Mortal Kombat. Daí o ator que interpreta o Liu Stan, como diz aqui, ó, ele fica em silêncio com relação a essa marca de nascença, pra poder não entregar o ouro aí, do porquê que ele tem isso, de quem ele é descendente, que é um mistério que eles apontaram aqui pra gente, entendeu? A gente estava até conversando no grupo do Telegram, o Cole Turner, ele é um personagem original para o filme, entendeu? Mas ele, com certeza, cara, eu não vou afirmar 100%, mas eu tenho quase certeza absoluta que a descendência dele é de um personagem do Mortal Kombat. Vocês vão ver, eles até citam num trecho aqui falando, ó, é um símbolo único que acabará por se ligar à jornada que ele está fazendo. Daí no outro trecho aqui, ó, continua sendo a única pista que Cole tem quando o sinistro feiticeiro e imperador do reino Outerworld, isso aqui deve ter sido um erro de escrita, não é possível, Shenzung envia Sub-Zero agora com seus poderes de criomancia para caçá-lo. Ou seja, já tivemos algumas informações muito questionáveis aqui, né? Primeiro de tudo, Shenzung é o feiticeiro imperador de Outerworld, eles colocaram aqui nesse trecho, a gente sabe que o imperador não é ele, é o Shao Kahn, entendeu? A não ser que ele passe para esses lutadores que ele é o imperador e tudo mais, e na verdade a gente acaba descobrindo no filme depois lá que o verdadeiro imperador é o Shao Kahn. Mas, de acordo com as palavras aqui, é o Shenzung, e isso é zoado. Daí eles falam aqui do Sub-Zero agora ter os seus poderes de criomancia, ou seja, o Shenzung manda o Sub-Zero atrás do Cole. Então, de acordo com a interpretação, o Shenzung que dá para ele os poderes? É isso mesmo? Isso também é outra coisa muito zoada, cara, que eu acho que eles não deveriam ter mexido e mantido o Sub-Zero como um cara lá que faz parte de uma família de Cryomancers, né? Pelo amor de Deus. E esse negócio também deles terem colocado, assim, do Cole ter uma marca com o símbolo do Mortal Kombat, que tem uma ligação com seu destino, faz referência a uma descendência que ele tem e tal. Ai, meu Deus, isso me lembra Mortal Kombat Aniquilação, cara, que eles tinham aquela marca, o Raiden tinha, a Milena tinha, o Cyrax tinha e tudo mais assim. E acabou que esse plotzinho aí, sei lá, ficou um tanto esquisito. Mas, calma aí, galera, isso aqui não quer dizer que isso aqui vai ser uma Aniquilação Parte 2 não, tá? Calma lá, vamos continuar. Daí eles passam aqui, ó, para o Jax, ó. Major Jackson Briggs, o Major das Forças Especiais que carrega a mesma marca que Cole, o incentiva a procurar Sonya Blade. Ela o leva para a próxima etapa da jornada, para o poderoso Deus Ancião, conhecido como Lord Raiden, que concede santuário em seu templo para todos aqueles com a marca. Lá, Cole encontra personagens ainda mais reconhecíveis dos jogos de Mortal Kombat. Liu Kang, Kung Lao e Kano, enquanto todos treinam para um torneio com o intuito de derrotar os inimigos invasores de Outer Worlds. Tomara que seja erro de escrita, meu Deus. Agora, vamos lá, vamos analisar esse trechozinho aqui. Eles comentam nesse texto que o Raiden, ele é um Elder God. Já ficou estranho aqui também. Mas eu acho que o mais estranho e questionável ainda é o Kano estar entre esses lutadores aqui. A gente sabe que o Kano é o líder do Black Dragon aí, que é uma organização criminosa, que ferra com o Deus de todo mundo e tudo. E eu tava até comentando com a galera no grupo do Telegram que eu prefiro pensar que, neste trecho, eles colocaram o Kano ali, tudo bem, legal. Mas que ele tá ali meio que infiltrado, meio que com a cabeça em outras coisas. Tipo assim, ah, eu tô ali treinando com essa galera, então deixa eles acharem que eu tô do lado deles pra depois ali eu mostrar minha verdadeira face. Eu prefiro pensar dessa maneira do que achar que o Kano tá de fato ajudando esse pessoal, mano. Porque se for, se o Kano não tiver segundas intenções aqui dentro desse trecho que eles comentaram, aí vai ser zoado pra caramba. Quebra totalmente o que é o personagem, entendeu? Daí nos próximos trechos aqui, é o Leo Stanton comentando que ele já tá familiarizado com essa questão de legado, né? Já que o pai dele foi um campeão nacional de artes marciais e começou a sua carreira no cinema no Batman de Tim Burton, cara. Eu não me toquei disso. E que o Mortal Kombat agora marca o primeiro papel principal do ator em um filme, sabe? Pelo menos um filme de alto perfil, como eles comentam aqui no texto, né? Então assim, a gente já viu que o Cole, que é o personagem dele, né? Vai ser o principal da parada, mano. E isso daí já me deixa muito preocupado por conta do que eu comentei no primeiro vídeo lá das imagens, dele roubar espaço de tela de quem merecia mais, de alguém do jogo que poderia aparecer mais, entendeu? Daí o próprio Leo Stanton, ele comenta sobre os jogos aqui falando o seguinte, ó. Joga o jogo desde criança. Por falta de uma maneira melhor de descrevê-lo, você não quer bagunçar porque é tão icônico. Você quer trazer algo novo para a mesa que as pessoas não viram antes, mas ao mesmo tempo, realmente respeitar e prestar homenagem a esses mundos lendários que já foram criados. Cole é certamente algo que os fãs nunca viram antes. Enquanto muitos jogadores podem invocar os movimentos de luta únicos de nomes familiares, como as adagas da Milena, Leo Stanton usou sua própria experiência para desenvolver um estilo novo para Cole. Daí ele comenta aqui sobre suas habilidades marciais como Muay Thai, Judô, Jiu-Jitsu e tudo mais, que ele vai trazer para esse personagem, né? Daí o diretor fala um pouco mais sobre respeitar o material do Mortal Kombat, vejam só. Eu queria ter certeza que todos respeitaram o material, a tradição de Mortal Kombat, os fãs e o amor que eles têm por isso. Todos foram claros nisso. Respeito pelo material também significou inclinar-se para o que torna Mortal Kombat tão popular depois de todos esses anos. O sangue tem muito a ver com isso. Como uma piada, McCoy disse ao coordenador de dublês Kyle Gardner para criar as melhores sequências de lutas já feitas em um filme. Na realidade, essas peças de ação são alguns dos elementos de maior audiência do filme que saíram das primeiras exibições de teste, de acordo com McCoy e Leo Stanton. Precisamos ser espertos sobre como lidamos, no caso, com as lutas, né? Observe o diretor. E há momentos em que você verá, quando estiver assistindo o filme, que eles simplesmente falaram, tipo, foda-se isso, vamos nos divertir. O que eu entendi nesse trecho aqui, que ele quis dizer, é o seguinte. Eles têm lá uma coreografia programada para os atores, né? Mas como muitos deles ali praticam artes marciais, eles devem ter entrado mais profundamente na parada e falado assim, tipo, porra, vamos nos divertir aqui e fazer um negócio foda, entendeu? Pelo menos foi o que eu entendi. Daí o McCoy fala sobre a edição do filme aqui, que ele definitivamente não vai receber uma classificação PG-13, claro, porque vai ter sangue, vai ter finalizações e tudo mais. Daí, continuando sobre isso, ele diz aqui o seguinte. Fora do contexto, essa citação pode parecer incendiária. Não é. As regras em torno das classificações não são o que muitas pessoas pensam que são, diz ele. É uma quantidade de sangue, é uma quantidade de vermelho, é a interpretação de como você faz isso. Tivemos muitas discussões sobre como conseguir o equilíbrio certo. Então havia sangue coagulado e havia mortes. Então ele faz uma pausa para poder repetir o que ele tinha acabado de falar. E há sangue. Muito sangue e mortes. Daí no último trecho aqui desse texto, eles falam o seguinte, ó. Existem algumas fatalidades malucas, confirma Lewis Tam. Escolhemos alguns icônicos. Há muitos movimentos exclusivos muito legais que você verá. Muitos easter eggs que colocamos no filme. Mas há algumas fatalidades realmente duras que mal posso esperar para ver na tela grande. Elas são brutais, cara. Eles não se contêm. E eles finalizam um texto aqui falando, né, que o filme do Mortal Kombat chega no dia 16 de abril. E muito provavelmente a gente deve ter um trailer em breve, galera. Porque o Ludlin respondeu um cara lá no seu Twitter falando que não sairia hoje, mas seria muito em breve. Para a gente poder conferir de fato como é que está o filme aí, sabe? E assim, galera, ó. Com base em todas as informações que eles passaram aqui, tenho certeza que muitos de vocês aí torceram o nariz, ficaram com o pé atrás. Eu também, com algumas informações. Me preocupa bastante, cara. Esse protagonismo do Cole Turner ali. Eles vão acabar colocando uma descendência para o personagem com alguém da franquia Mortal Kombat mesmo. Mas eu tenho quase certeza disso. Aquela parada do Kano estar junto com o Liu Kang e com o Gilao ali mesmo. Eu espero que seja um plano do personagem para poder mostrar sua verdadeira fase depois. E não que ele esteja de fato ajudando, porque senão quebra demais o que é o personagem para a gente, entendeu? E esse negócio do Sub-Zero ganhar os poderes dele depois, cara, nossa. Isso quebra muito as pernas com base no que a gente já conhece do personagem também. Como eu comentei no meu vídeo anterior, eu curto que eles criem coisas novas para as franquias quando eles vão fazer um filme, né? Um filme de jogo no caso. Mas eles precisam respeitar a essência. Isso é um ponto primordial para mim. Eu não acho que esse filme vai ser uma bomba completa. A gente já teve o Mortal Kombat de Aniquilação, que foi o fundo do poço. Esse filme não vai ser uma parte 2. Pelo menos em termos de sequências de luta, do que eles estão comentando e os atores escalados, isso vai ser foda demais da gente assistir. Agora, em termos de história, eu acho que isso vai acabar decepcionando muita gente, cara. Eu tô muito com o pé atrás com certas mudanças que eles fizeram aqui. A gente vai ter que ver no material completo mesmo o que mais eles fizeram, porque tem a Milena dentro do filme também que eles não mencionaram nesse texto. Além da falta de outros personagens também, como Kitana, Johnny Cage. Tem aquela atriz que eles escalaram que eles não disseram qual é o papel dela também. O Greg Russo tinha falado que ele tinha planos pra Kitana e Johnny Cage aí, cara. Talvez num segundo filme, se houver. O jeito é esperar agora o trailer pra gente poder ver melhor, que eles devem revelar mais algumas coisas com relação ao filme, e depois assistir o filme completo pra daí a gente tirar as nossas conclusões. Eu ainda quero assistir, cara. Eu ainda tô ansioso pra poder ver principalmente as cenas de luta e a caracterização desses atores aqui nos personagens de Mortal Kombat que a gente tanto gosta. Principalmente Hiroyokusanada de Scorpion, né? Que eles mostraram ali, mas sem a roupa, né? E agora eu quero saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês acharam de cada um desses pontos aqui que eu trouxe pra vocês com relação à história? Vocês acham que o roteiro vai ser uma bomba? Vocês acham que as cenas de luta podem acabar dando uma salvada na parada? Porque pelo jeito, pelo que comentaram aqui, foi o mais elogiado por quem viu cortes do filme? Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês aqui. Não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou, seu Deus? Uma olhada. Vou pincel esquerda e direita e dedicado a vocês. Até mais. E fomos, galera!